Tá aí, o corpo de uma mulher de 35 anos foi encontrado ontem à tarde dentro da represa de Furnas em Campo do Meio, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, foram banhistas que viram o corpo no bairro Vila Nova e acionaram os militares. O corpo foi encontrado a cerca de 60 metros da margem. A perícia foi chamada e, de acordo com a polícia civil, as causas da morte ainda são investigadas. A polícia aguarda o laudo pericial e já instaurou o inquérito. O nome da mulher ainda não foi divulgado. A gente vai aguardar aí o trabalho da polícia, vai aguardar o momento em que a polícia civil decidir passar a informação pra que a gente também repasse isso pra quem nos acompanha, pro pessoal de Campo do Meio, né? Eu acho que é muito importante se divulgar casos como esse, se divulgar aí o que pode ter acontecido e mostrar também o trabalho da polícia. A gente aguarda, a gente tá aguardando.